Simbora grafitão Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar Já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa desfilando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa desfilando na favela Na sentada dela Vai grafitão Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar Já que essa é sua decisão Já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa desfilando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa desfilando na favela Na sentada dela Vai grafitão Música 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 Música